Música Deixa eu falar aqui na sua orelha Nós devemos fazer um caça aos ovos Tá bom Vai lá dentro da sua casinha que eu já vou te chamar Onde será que eu vou esconder esses ovos das crianças? Vamos lá Um ovo, dois ovos Vamos esconder? Tem mais dois ovos Vamos esconder Aqui, tá bom? Vamos esconder aqui Legal Dinomo Duende Ei, vem pra cá Você é um duende? Sim, eu também sou E você? Eu também sou Vamos, o que a gente vai fazer? Caça aos ovos Sim, onde está um ovo? Está escondido Vamos Atenção Continue procurando, duende Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom, papai doente Está mais aqui perto, Herói doente Onde é que você vai, menino? Vou baixar o soco Está aqui? Não, está frio E está mais frio E ali? Mais frio Ali Mais frio ainda E ali? Mais quente E ali? Mais quente Está ficando quente Ei, você já achou o primeiro ovo, duende? Está amassado Cadê você? Lindo Achou o primeiro ovo surpresa Coloca aqui no chapéu Vamos procurar mais ovos? Sim Onde? Está ficando quente Está ficando quente Ali é frio Mais frio Frio Ali é Quente, está ficando quente Ei, duende Ele está perto de uma árvore Ele está lá no alto? Não, ele está na... Isso é ovo? Não Isso daqui é uma goiaba Olha dos lados É, mas ele está no chão Achê! Ah, seu doente Isso aperta Coloca aqui Mais um ovo com o duende Vamos deixar mais? Está ficando quente, duende Está ficando muito... Está esfriando Está ficando mais quente Está esfriando Está esfriando, duende Está ficando quente Continua Está ficando... Vai queimar Vai queimar Olha para os lados Para o outro lado Para o outro ladinho Agora vai achar Vai achar Será? Achou Boa, duende Vamos achar mais um? Falta só mais um Vamos achar o último Que está aqui fora? Sim! Olha, ele está muito perto da casa Da nossa casa De duende Está ficando quente Está ficando quente Opa, opa Na rede? Não está na rede Lá dentro não está E aqui? Está aqui Está mais para cá Está ficando quente Está ficando... Quase Está quente Está quente Cadê as flores, Eirão? Atrás de você Olha quantas flores ali Está aí, vermelha Flor vermelha Dança do duende É, achamos É, esse é o quente Ovo da flor Isso O duende Eirão achou todo Muito bem duende Não se esqueça de dar O duende de like E de beijo Até o próximo Vídeo Tchau Vídeo catar os ovos Vídeo catar os ovos Vídeo catar os ovos Eirão Eirão Vídeo catar os ovos Tchau Eirão Vídeo catar os ovos Vídeo catar os ovos